A alimentação é uma das preocupações de pais e familiares quando o assunto é o desenvolvimento das crianças. E quando elas apresentam dificuldades para comer determinados alimentos, não aceitam a comida, correndo o risco de ficar com alguma deficiência nutricional. O que fazer? Bom, a alimentação na infância é o assunto de hoje aqui no Nossa Saúde. Fique com a gente! E para falar sobre o tema, vamos receber aqui de forma virtual a nutricionista Elisa de Espíndola, pós-graduada em nutrição clínica e metabolismo, professora na área, atua em nutrição clínica pediátrica com ênfase em transtorno do espectro autista, distúrbios e alergias. E a fonoaudióloga Jéssica Batista, especializada em alta complexidade e pós-graduada em recursos estruturados e estratégias clínicas no autismo. Jéssica e Elisa, muito bem-vindas aqui ao Nossa Saúde! Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo por aqui, prazer recebê-las para esse assunto tão importante que é a alimentação na infância de uma forma geral, né? E aí nós temos um problema que chama seletividade alimentar. É um problema bastante sério, preocupa milhares de pais. E aí eu queria que vocês explicassem, né? Vamos começar por aí. O que exatamente é a seletividade alimentar? Então, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade de a gente vir aqui falar sobre esse tema tão relevante, tão atual. A seletividade alimentar, ela é uma alteração que acontece geralmente na infância, né? Começa a aparecer os primeiros sinais e sintomas na infância e ela é caracterizada por uma tríade. Então, a criança, ela tem um cardápio muito restrito, ela aceita poucos alimentos. Ela tem um desinteresse pelos momentos de alimentação. Então, aquela criança que não procura o alimento, que não tem interesse quando o outro está comendo, né? E ela tem uma padronização nesses alimentos que ela aceita. Então, é muito comum a gente receber em consultório crianças que só aceitam alimentos muito macios, né? Em forma de purê, por exemplo. Ou, ao contrário, crianças que têm uma preferência muito grande por crocantes. Então, essas três características formam o quadro de seletividade alimentar. Então, de maneira geral, a criança aceita em torno de 20 a 30 alimentos. Então, é uma dieta bem restrita. E é muito comum que essa criança tenha um comportamento muito rígido, muito padronizado no momento da alimentação. Então, as famílias têm uma dificuldade de manter uma rotina tranquila, de manter uma rotina adequada junto com essas crianças, né? Então, esses são os sintomas principais que formam esse quadro de seletividade alimentar. Então, principalmente esses comportamentos inadequados que deixam os pais mais aflitos, né? Quando eles procuram a gente em consultório, além dessa restrição na alimentação, né? Esses comportamentos que acontecem, no mínimo, três, quatro vezes por dia é o que deixa eles mais angustiados, né? Porque a gente sempre comenta nas nossas consultas que a alimentação é diferente, por exemplo, do banho, do sono, que acontece uma vez por dia, no máximo duas. A alimentação é muito constante. Ela acontece o dia inteiro. Então, esses comportamentos, eles vão se enfatizando aí ao longo do dia e deixa os pais ainda mais angustiados, né? Sim. Aí, quando vocês falam em crianças, a gente tá falando de criança de que idade, mais ou menos? Esses quadros, eles começam a aparecer já em torno de dois anos de idade, né? A gente acaba não levando um quadro de seletividade alimentar quando a criança tá na fase da introdução. Então, até os doze meses, porque ela ainda tá aprendendo. São experiências diferentes, ela tá passando, tá aprendendo realmente o ato ali de se alimentar. Então, em torno ali de dezoito meses a vinte e quatro meses, a gente já começa a identificar, sim, esses quadros de seletividade alimentar. E ele vai perpetuar até muito tempo, né? Cada vez mais, esse padrão da criança ou do adolescente, ele fica mais reforçado. Agora, o que que provoca, gente, a seletividade alimentar? O que que leva a criança a ter esse problema? Essa é uma dúvida muito comum, né? Então, as famílias chegam no consultório querendo saber o porquê desse quadro de seletividade alimentar. De maneira geral, vai ser uma alteração multifatorial. Então, são várias questões relacionadas, né? Dificilmente é um fator único que esteja desencadeando essa dificuldade. Mas a gente tem alguns fatores que são bem relevantes, né? Então, a seletividade alimentar, ela tá muito associada a alterações do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, prematuridade, o autismo, né? Que é uma grande, que a relação é muito próxima e hoje é o que traz mais famílias angustiadas para os consultórios. Então, casos que tem alguma alteração no neurodesenvolvimento estão muito relacionados com seletividade alimentar. E as causas podem ser relacionadas a dificuldades orais de manipulação desse alimento, alterações sensoriais, que é como a criança processa as informações que vêm desse alimento, né? A gente tem questões gastrointestinais também relacionadas. E hoje em dia, a questão comportamental também tem uma relação muito forte. Então, essa mescla desses fatores, né? Multifatorial. Então, o fator ambiental, o fator comportamental, o fator sensorial. Tudo isso junto acaba tornando o quadro um pouco mais grave, né? E um pouco mais marcante nessas famílias. Então, hoje a gente tem essa composição multifatorial. E é importante, quando a gente tá identificando esse quadro de seletividade alimentar, a gente conseguir entender qual tá sendo a causa. Ainda bem como a Jéssica explicou, é uma causa sensorial, é uma causa gastrointestinal, por exemplo, uma alergia que tá deixando a criança desconfortável, né? Qual é a alteração de desenvolvimento que ela tem ou não, porque nem sempre, né? Os quadros de seletividade são unicamente das crianças que têm alteração de desenvolvimento, mas a gente precisa entender o que que tá levando a comportamental, até pra gente conseguir trabalhar melhor com outros profissionais da área também, e de repente fazer até os corretos encaminhamentos. E como a criança, muitas vezes, ela não consegue expressar e falar o que tá sentindo, e por que que não quer comer aquele alimento, ela simplesmente rejeita, né? O que torna a vida dos pais ainda mais difícil, porque eles tentam adivinhar. Então, os pais precisam, penso eu, ficarem ainda mais atentos. E como é que eles podem perceber esses sinais que a criança tá dando no dia a dia, né? Da seletividade alimentar, né? Tipo assim, meu Deus, preciso prestar atenção, porque isso aqui não tá certo, né? Porque, ok, a criança rejeitar um alimento ou outro, acho que tudo certo, mas quando é que acende o sinal de alerta? Então, o principal alerta pras famílias é quando a criança começa a excluir grupos inteiros de alimentos, né? Então, ah, o meu filho não come nenhuma fruta, ou não come nenhum legume. Que é muito diferente da criança ter preferências alimentares, né? Então, todos nós temos as preferências. Mas fica muito mais evidente quando a criança exclui grupos inteiros alimentares. E outro sinal bem relevante, que não está totalmente ligado à alimentação, mas que os pais muitas vezes não fazem esse link, é, por exemplo, a criança que não gosta de se sujar com os alimentos, não gosta de tocar, quando suja a boca já quer limpar. Então, essa dificuldade de manter um contato com o alimento, mesmo que seja tátil, né? Com as mãos. Isso também já é um sinal de alerta. Então, normalmente os pais ficam muito preocupados quando os comportamentos da criança na hora da refeição se tornam inadequados. Então, é aquela criança que chora, que empurra comida, que joga no chão. Então, tudo isso vai dando sinais pra gente que não está um desenvolvimento adequado nesse padrão alimentar infantil. Então, são os primeiros sinais, assim, a questão de birra, de choro na hora da refeição e a questão de selecionar muitos alimentos, né? Então, excluir grupos inteiros, selecionar muito. Então, aquela criança que só come macarrão, só come batata frita e acaba insistindo muito nessa padronização. Então, isso é um sinal de alerta bem importante. É, isso não é normal. Então, que os pais fiquem bem atentos, né? Não dá pra dizer assim, ah, daqui a pouco isso vai mudar. Não. E aí, Elisa, você quer complementar? É, e exatamente, muitas vezes as famílias, elas acabam se adaptando à rotina da criança, né? Então, por exemplo, o meu filho, ele não se adapta bem com as principais refeições, almoço e jantar. Então, nesse momento, eu faço o quê? Eu dou a mamadeira que ele prefere ou eu dou aquele iogurte que é o único que ele toma. E nessas adaptações que a gente faz pra colher a própria criança, muitas vezes a gente acaba estimulando mais, né? Ela acaba, por exemplo, as crianças que ainda fazem uso de mamadeira, consumindo seis, sete vezes por dia a mamadeira e já não é mais adequado, não é mais o que a gente espera. E uma coisa importante também que a gente percebe bastante no consultório é que a seletividade alimentar, ela acaba sendo bem visada pra aquela criança que não come ou nenhuma proteína animal ou não come nenhuma hortaliça, né? Como a Jéssica falou. Mas o contrário também existe. A gente tem crianças em terapia que, por exemplo, não come nenhum carboidrato. Então, por exemplo, também não é o que a gente espera a criança que coma bem as frutas, mas não coma bem o arroz, o macarrão, que não coma bem um biscoito, por exemplo. Então, a gente tem alguns pacientes que eles comem bem as hortaliças, mas os alimentos mais fáceis, digamos assim, são mais restritivos. E aí os pais perguntam, mas será que a seletividade alimentar, porque em tese é saudável que ele come. E não, né? Uma criança que não gosta de se sujar, ele não se comporta bem frente aos outros alimentos. Então, também seria um quadro aí que nos chama atenção, né? E aí qual é a orientação? Ao pai perceber essa dificuldade do filho em se alimentar, ele deve, na hora, procurar que tipo de profissional? O que ele deve fazer? É, eu acho que é bem importante a gente explicar para os pais qual a idade que a gente espera um comportamento alimentar adequado ou próximo da família, né? Então, muitas famílias acabam postergando muito procurar ajuda, porque acreditam que ah, está numa fase, isso é comum, né? Então, a gente espera que com um ano de idade a criança tenha uma alimentação muito próxima da família. Claro que com algumas adaptações, né? Em relação a cortes e tudo mais, mas que ela já aceite os alimentos padrões da família. Então, ali dos seis meses até um ano, a criança está passando por essa adaptação, por essa experiência de conhecer os alimentos, né? a introdução alimentar, e a partir de um ano ela já deve ter uma alimentação muito próxima da família. Então, quando procurar ajuda, né? Sempre que isso esteja se tornando um desafio para a família, a gente deve sim procurar ajuda. Os quadros de seletividade alimentar, eles ainda são um grande tabu, ainda são muito difíceis de ser diagnosticado inicialmente por conta das famílias postergarem essa ajuda, né? Então, hoje a gente tem equipes especializadas, né? Com fonoaudiólogas, com nutricionistas, com terapeutas ocupacionais, que atuam diretamente no diagnóstico e no tratamento desses casos. Então, de maneira geral, os pais devem comunicar ao pediatra, né? Devem fazer uma... informar eles e tirar as dúvidas iniciais. E caso isso se intensifique, se mantenha, procurar uma equipe profissional especializada em casos de alterações elementares na influência, que aí engloba esses profissionais, é uma atuação multiprofissional. E quanto mais cedo é procurar uma ajuda de um profissional, mais fácil de resolver é isso, Elisa? Com certeza. Exato. E muitas vezes, nem sempre o pai, ele vai encontrar uma equipe especializada, né? Porque como a Jéssica falou, é algo muito recente. A gente tem ainda essa dificuldade para conseguir fechar o diagnóstico, até porque existem outros diagnósticos também que poderiam ser dados a essa criança. Então, o que compete a nós, profissionais, é a gente saber fazer os corretos encaminhamentos. Então, por exemplo, o paciente chegou pela Jéssica, mas ela identifica que precisa de uma adaptação também nutricional, ela me indica, a gente faz esse acompanhamento juntas. Ou a gente identifica que é algo realmente muito comportamental, a gente também encaminha para ficar na associação com a psicologia. Então, a gente precisa, por mais que o profissional da saúde não trabalhe especificamente nessa área, a gente precisa conseguir compreender quando a gente precisa encaminhar para uma equipe especializada, né? Sim, e quais são as consequências para a saúde da criança, né? Que tem a seletividade alimentar, que rejeita certos alimentos de uma cadeia ou de outra? Então, a principal queixa que a gente recebe em consultório, que a gente pergunta é o que vocês ficam mais apreensivos? Certamente, 99% dos casos, os pais respondem. Eu não tenho certeza se ele está consumindo os nutrientes que ele precisa para o desenvolvimento. E aí, a principal falha que a gente tem, realmente a gente não consegue considerar que essa criança, ela está consumindo cálcio, zinco, ferro, tudo que ela precisa para esse auge do desenvolvimento dela, né? Que vai ajudar ela em atividades pedagógicas, que vai ajudar ela em atividades até mesmo físicas, né? Então, esses são os principais prejuízos. Por isso que uma equipe multi ajuda muito, porque a gente consegue corrigir com suplementação. Se for o caso, a criança que realmente a principal causa é alguma coisa sensorial. A gente consegue encaminhar para um TO, para um terapeuta ocupacional, e ele também ir tratando aí essas questões sensoriais. Então, a gente precisa tratar a criança como um todo, né? Mas certamente as principais queixas e o que deixa os pais mais receosos, com certeza, é o consumo adequado de nutrientes, peso correto e tudo mais, né? E associado com isso, tem uma outra questão muito importante, que é a parte social da alimentação, né? Então, as crianças seletivas, elas tendem a diminuir as vivências sociais delas, até com outras crianças ou com a própria família, tentando se esquivar de momentos de refeição, né? Então, a gente costuma falar para os pais que todos os momentos sociais que envolvem comemoração, que envolvem um aniversário, tudo isso tem alimento e tudo isso tem momentos de mesa e de refeição. Então, a criança acaba se privando desses momentos por conta de não querer vivenciar experiências com os alimentos. Vira uma tortura para ela, né? Oi? Acaba virando uma tortura para ela, né? Exato. E, assim, os prejuízos que isso vai acarretando, eles acabam refletindo em outras áreas do desenvolvimento, né? Porque a criança vai ficando excluída em alguns momentos, ela acaba criando comportamentos inadequados para tentar tornar aquele momento não tão conjunto com os outros, né? Então, ela está se sentindo mal, ela não quer participar efetivamente daquele momento e os adultos, os familiares em geral têm muita dificuldade de compreender, porque eles querem que a criança permaneça na mesa, que ela tente comer, que ela experimente e para ela aquilo está sendo um grande desafio. Então, isso acaba gerando dificuldade em outras áreas do desenvolvimento. E traz reflexos para ela, para a família inteira, né? Para quem está em volta. Meninas, a gente vai fazer uma pausa agora, vou para o intervalo e logo a gente vai voltar para falar, então, sobre como tratar a seletividade alimentar. Vamos falar também sobre o livro Dino Não Quer Comer, que as duas profissionais escreveram e que ajuda aí os pais a lidarem com essa situação e as crianças também. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente segue falando hoje sobre alimentação na infância. Meninas, a gente falou bastante ali no primeiro bloco sobre a seletividade alimentar e aí, com relação a isso, quais são os erros mais comuns que os pais cometem na hora da alimentação da criança? Então, tem alguns erros que, sim, são bem comuns e muito reincidente nos consultórios, né? Então, as famílias chegam com a dúvida sobre a alteração que a criança apresenta e, muitas vezes, a gente precisa conversar e analisar os erros e as condutas que os pais estão cometendo, né? Então, a mais básica delas, que a gente sempre comenta, é os pais rotularem a criança quanto à sua dificuldade alimentar. Então, ai, o meu filho não come frutas, ai, o meu filho não gosta de comer. E a criança, ela cresce ouvindo esse padrão, né? Então, quando alguém oferece uma fruta, ela já pensa. Minha mãe falou que eu não gosto de frutas. Então, claro que isso acontece inconsciente por parte da família e por parte da criança, mas cria-se um rótulo em volta dela em relação à alimentação. Então, a nossa primeira orientação é não rotular os padrões alimentares. Então, quando alguém for chegar para a criança oferecer um alimento, deixar ela responder, deixar ela ter iniciativa naquele momento, que muitas vezes os pais se posicionam, né? Ah, não, isso ela não gosta, isso ela não come. Então, a criança vai fortalecendo aquela dificuldade que ela tem. Uma outra questão bem importante são as chantagens na hora da alimentação. Então, se você comer, você pode sair para brincar. Se você comer, a gente vai assistir um desenho na televisão. E isso é uma conduta muito inadequada, porque ela faz com que a criança, primeiro, não identifique quais as dificuldades que ela está tendo naquele momento. E ela tem uma relação negativa com o alimento, né? Então, ela está entendendo que primeiro eu faço a coisa ruim, para depois ganhar a coisa boa. E comer acaba se tornando algo muito ruim. Então, esses padrões de chantagem que acontecem, muitas vezes a família vê como uma única alternativa, elas são inadequadas e a gente sempre orienta, né? E o terceiro fator, que hoje é o mais comum, assim, que a gente tem conversado muito, é sobre o uso de eletrônicos na hora das refeições. Então, é uma distração, né? Então, faz com que a criança não preste atenção no momento da refeição, não preste atenção nos alimentos que estão sendo ofertados, e ela fique distraída com o eletrônico. Então, a gente tem orientado muito as famílias sobre o quanto é prejudicial esse padrão de oferta alimentar, né? Então, a gente busca, ao contrário, que a criança tenha mais participação, que ela seja mais independente nesse momento, que ela tenha mais oportunidade de vivenciar o momento da refeição, conhecer os elementos, conhecer as suas características, e o eletrônico acaba sendo um vilão nesse processo. Um outro ponto bem importante também, né? Além desses três básicos e os iniciais que a gente identifica, é o próprio forçar a criança a comer, né? E, às vezes, é uma orientação que a gente escuta até de outros profissionais. Então, a gente precisa rever isso, assim. O fato de forçar a criança a comer, a gente não vai conseguir chegar na solução que a gente quer, que é ela se adaptar àquela refeição. De repente, numa refeição única, fazendo uma chantagem, como a Jéssica falou, ela pode até concluir aquela refeição. Mas não é uma forma efetiva, né? Não é um comer saudável, não é o que a gente espera. É uma expectativa muito grande os pais elencarem a quantidade que a criança tem que comer, né? E isso não é uma responsabilidade dos pais. A criança tem que identificar a quantidade que ela quer comer. Os pais são responsáveis por ofertar a qualidade do que a criança ali está sujeita a estar recebendo. Então, essa questão de forçar a expectativa muito grande no tamanho dos pratos, no tamanho das porções, acaba complicando bastante, né? Jogando uma expectativa em cima da criança. E quem vai determinar isso é ela. Então, até uma orientação bem básica que a gente dá é diminuir o tamanho das porções, né? Deixar a criança mais segura frente àquela refeição. Sim. E, tipo, tem muitos pais que, ah, você não comeu tudo que está no prato. Volta lá e come tudo. Eu quero o prato raspado. Isso também é um comportamento que não seria legal para a criança, né? Exatamente. Na verdade, isso vai totalmente contra o que a gente preconiza nas nossas orientações. Porque o fato da criança ter comido um pouco, ou ter experimentado em casos de dificuldades alimentares, se ela tiver de alimentar, já é um grande avanço. Isso já é um passo, né? Nesse caminho que a gente está percorrendo. Então, quando a criança experimenta uma, duas colheres e os pais tendem a forçar ela a comer mais, a gente está desqualificando aquilo que a criança tentou, né? Aquilo que ela está superando os desafios dela de tentar experimentar algo novo. E outra coisa muito comum, é uma orientação que alguns profissionais dão e que as famílias tentam, é, por exemplo, deixar a criança o dia inteiro sem comer, porque aí ela vai aceitar melhor os alimentos. Então, isso é uma conduta totalmente inadequada, né? Então, não é uma questão de fome, de saciedade que faz a criança ter dificuldade em aceitar os alimentos. Então, são outros fatores que a gente já conversou. Então, deixar a criança sem comer, de nada ajuda no processo alimentar dela, muito pelo contrário. Então, como é que os pais devem proceder, digamos, a tornar, de repente, a refeição mais colorida, divertida, substituir alimentos, e tentar identificar o que a criança gosta e trocar uma coisa pela outra. Então, qual a orientação de vocês? Como é que os pais devem lidar? O que não fazer, a gente já entendeu bem, né? Agora, o que fazer? Perfeito. Essas suas colocações, é por aí que a gente começa. Primeiro, identificar o que a criança gosta de comer e dentro desses alimentos aceitos pela criança a gente conseguir identificar outros que se assemelham com eles em relação à textura, sabor, né? Dentro dos alimentos também que as crianças já aceitam, a gente pode mudar um pouco o formato daquele alimento. Então, por exemplo, aceita bem o macarrão, substituir o macarrão por um macarrão de letrinho, um macarrão de parafuso, porque ela já aceita, né? Então, a gente vai trocando para desflexibilizar esse padrão que ela tem em cima de um alimento que ela já aceita. E, claro, tornar o alimento da refeição mais divertido é o ponto inicial, porque a criança, ela está aprendendo, né? O ato de comer é um ato que precisa ser aprendido. Então, a gente sempre brinca no consultório que para a criança aprender a escrever, tem música, tem letras, assessoras se fantasiam. Quando a criança começa a andar, todo mundo bate palma e comemora e na alimentação a gente coloca um prato de vidro, um talher de inox e fala, come. E não é assim. A criança, ela precisa estar participando, ela precisa ter interesse na mesa, ela precisa tornar aquele momento realmente interessante para ela. E para a criança, o que torna interessante os momentos é a diversão, é o colorido, né? Pode não ser o colorido ali proveniente dos alimentos, de primeira mão, mas, de repente, os talheres, os pratos, né? Conversar assuntos que a criança se interessa. Esse, com certeza, é o ponto inicial. E a Jéssica havia citado como um dos pontos que os pais devem ter atenção é a questão do uso de aparelhos eletrônicos na hora de comer, para distrair a criança, que não se deve usar, né? Outro fator também que a gente percebe muito é que as famílias estão sem rotina, ou seja, as crianças comem a qualquer momento. Então, ter um horário estabelecido para comer diariamente ajuda? Com certeza. Essa é uma orientação que a gente dá, refeições em família, refeições estruturadas, né? Então, muitas vezes as crianças comem no sofá, comem dentro do carro, e aí chega num momento de refeição em família e a criança não sabe como suportar. E os pais esperam que ela tenha um comportamento igual ao de um adulto, né? Então, em casos, principalmente, de crianças que já apresentam alguma dificuldade, a rotina alimentar é muito importante. Primeiro, porque a criança vai estar sendo exposta a alimentos, né? Então, todos os dias ela vai à mesa, tem os alimentos na mesa que os pais comem, tem o modelo dos pais estarem se alimentando, estarem aceitando as refeições na frente da criança. E um ponto bem importante em relação a isso, por exemplo, é o comportamento alimentar da criança na escola. Então, muitas vezes, ela tem uma dificuldade muito maior em casa, e quando chega na escola, que tem uma rotina, que independente do comportamento dela, todos os dias a turma vai para o refeitório fazer aquela refeição. Se ela não sentar no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, no primeiro mês, aquele padrão de refeição vai permanecer. Então, isso torna para a criança uma rotina que auxilia ela a aceitar novos alimentos, né? E em casa, a gente tende a desistir facilmente, né? Então, se a gente não conseguiu na primeira, na segunda, a gente não tenta mais porque a criança não gosta daquele ambiente, não gosta daquele alimento. Então, a rotina faz toda a diferença, com certeza. Exato. E muitas vezes, em casa, como a gente comentou antes, né? A gente se adapta. Então, por exemplo, eu percebi que ele come melhor na frente da TV. A partir de hoje, a minha rotina vai ser dar a refeição para ele na frente da TV. E isso não acontece na escola, como a Jéssica falou, né? Então, ou não deveria acontecer. Mas, esse padrão de criar-se uma rotina é essencial, com certeza. Vocês, inclusive, escreveram um livro que chama Dino Não Quer Comer. A Jéssica tem o livro para mostrar para a gente, né, Jéssica? Pode, isso, pode apontar aqui para a câmera. E como é que surgiu a ideia e exatamente qual a mensagem que vocês deixam nesse livro? Então, nós atendemos no consultório diversas famílias que vivenciam essa dificuldade, né, no dia a dia. E a gente sentia falta de um recurso, tanto para ser usado em terapia, para ser usado com as crianças, mas principalmente para levar informação de qualidade para a casa dessas famílias, né? Então, a gente desenvolveu esse livro juntamente com o Bernardo, que é o ilustrador, e eu e a Elisa, que a gente contribuiu com a parte técnica do livro. Então, ele é uma história lúdica, né, uma história que envolve a criança, fala sobre um personagem que é o Dino, que ele tem uma dificuldade para aceitar novos alimentos, e ao mesmo tempo a gente conseguiu unir informações para os pais e profissionais. Então, a gente tem ao longo do livro informações técnicas e dicas para os pais sobre cada página, sobre o que está acontecendo em cada momento desse desafio do Dino. Então, acho que o nosso principal objetivo, né, que, com o livro, é levar informação de qualidade para essas famílias, para dentro das casas, né, e que as famílias consigam junto, né, a criança junto com os pais, analisar esse momento do Dino, conseguir conversar sobre esses padrões alimentares, sobre esses desafios que surgem nessa família de dinossauros, né, que reflete muito o que acontece nas famílias que procuram o nosso consultório. E como a Jéssica falou no começo, o livro, ele ajuda muito também a gente utilizar como profissional, né, então a gente tem utilizado bastante, tem feito bastante sucesso na clínica, as crianças, elas ficaram encantadas, assim, com a ilustração, e muitas vezes, quando a gente conta para uma criança que tem seletividade alimentar, ela se identifica, né, então a identificação dela no personagem foi bem interessante, né, ela, ah, é o que acontece comigo, é como a gente faz, olha que coincidência, então eles acabam se interessando bastante para a história, e acaba abordando aí, criança, família e profissional. Um livro bem completo. Que legal! Inclusive a nossa equipe, né, ela preparou uma reportagem mostrando mais detalhes desse livro que tem ajudado aí, né, crianças, pais, a lidar melhor com essa questão da alimentação na infância. Vamos ver? O dinossauro Dino é o personagem central da história, aliás, às vezes o Dino recebe outros nomes. Na leitura da Valentina, ela é o Dino, e está valendo, claro, é que o livro apresenta situações comuns do dia a dia, e a criança se identifica com o personagem. É o gosto de o livro precipitar também. Dino Não Quer Comer trata sobre a seletividade alimentar de forma lúdica e educativa, tem até dicas práticas direcionadas aos familiares. E apesar do foco ser a alimentação, a leitura não é restrita nem seletiva. Vale para divertir e educar todas as famílias, e também para os profissionais que trabalham com crianças. Eu, como fonoaudióloga da linguagem, utilizo o livro de diversas maneiras, né, então em atividade de leitura, atividade de escrita, ele traz muitas possibilidades. Trabalhar com as crianças, essa ideia de que comer é importante, de que experimentar é legal, né, e sentir essa representatividade em um livro, vai muito além de trabalhar só com alimentação. Então a gente consegue abordar isso com as crianças. As meninas trabalham a alimentação de fato, e nós, com o livro e com outros recursos, conseguimos trabalhar todo o pensamento da criança, a aceitação também dela, de outras maneiras. Trabalham muito lúdico, sutil, né, então é bem importante que a criança se sinta valorizada, o livro traz essa sensação de pertencimento também, de representatividade, né, de ver que outras crianças, um personagem tem a mesma dificuldade do que ela, então a gente trabalha com a criança em terapia, a ideia, né, dessa dificuldade, mas de uma maneira muito lúdica e muito sutil. Meninas, adorei esse livro, inclusive eu vou querer ler também, né, então parabéns pelo trabalho de vocês, incrível, e infelizmente o nosso tempo está terminando, e aí eu quero que vocês façam aí as considerações finais, por favor. Então, queria agradecer a oportunidade, né, como a gente falou, de falar sobre esse tema que tem entrado na casa de tantas famílias, e tem sido um grande desafio. O livro pra gente foi uma realização profissional muito grande, espero que auxilie famílias, auxilie crianças nessa jornada pela seletividade alimentar, e a gente ama de paixão com o que a gente trabalha, o que a gente faz diariamente, e a gente sabe que é um recurso que vai ajudar famílias a superar esse desafio. Agradecer muito a oportunidade, e é isso. Obrigada, a oportunidade de estar falando de um tema tão novo é importante pra chegar, como a Jéssica falou desde o início, nas famílias, e mais informações sobre o livro, como adquirir, vocês encontram nas nossas redes sociais, que é arroba livro do Dino. Lá vocês conseguem encontrar como fazer aquisição, e outras informações do processo de criação, e até mesmo dicas de como lidar com a seletividade alimentar. Maravilha, obrigada a vocês, por trazer tantas informações importantes aí pra gente, falar sobre esse tema que é fundamental para as famílias, que é alimentação na infância, que vai impactar na vida toda da criança, da família. Bom conhecer um pouquinho mais, e novamente parabéns por esse trabalho, por esse livro Dino Não Quer Comer, que tem ajudado muitas crianças e muitos pais a lidarem com essa questão. Queridas, um abraço muito grande. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência, e te esperamos na próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto